É tão simples, tudo muda Eu não sou o mesmo de algumas horas atrás Vai dizer que você não vê a diferença Vai dizer que você não notou a consequência Eu sou programado Eu não sinto nada Estou perto do fim Estou longe de mim Eu sou programado Eu sou programado Eu não sinto nada Estou perto do fim Estou longe de mim Estou longe de mim Estou longe de mim Estou longe de mim Estou longe de mim